Música Hoje eu gostei com saudades de você Enchei aquela foto de você e me ofertou Sentei naquele bando da pracinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Senti que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tantos sonhos e até emudeceram Aí então eu fiz esta canção A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores e o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Beijei aquela árvore tão linda onde eu O meu caminete, um coração, o desenhei Escrevi no coração meu nome junto ao seu Ter o seu grande amor, então serei O guarda então mesmo que um dia me pegou Roubando uma roça amarela pra você A indra tem balança, tem gandorra, meu amor Crianças que não param de correr A mesma praça, o mesmo banco Aqueles mais flores e o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Aquele bom menino que foi feio Foi quem viu O ano envergonhado de namoro Eu lhe falei Ainda é o mesmo sorriso que assistiu Ao primeiro beijo que eu lhe dei A gente vai crescendo, vai crescendo O tempo passa E não esquece a felicidade que encontrou Sempre eu vou lembrar do nosso banco lá da praça Foi lá que começou o nosso amor A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores e o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores e o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Porque não tenho você perto de mim Porque não tenho você perto de mim